O juiz Samuel Alito, da Suprema Corte de Justiça americana, negou um pedido do Partido Republicano da Pensilvânia para suspender a apuração dos votos pelo correio recebidos após o dia oficial das eleições. Ele remeteu a impugnação ao plenário do tribunal, que deve considerar o recurso neste sábado. Mas Alito ordenou que o Estado separe os votos que chegaram depois do dia 3, confirmando uma decisão anterior tomada por autoridades eleitorais estaduais. O democrata Joe Biden assumiu a liderança na Pensilvânia, Estado que seria decisivo para vencer a eleição. Os republicanos questionam há meses a decisão da Pensilvânia de aceitar cédulas com carimbo do dia 3 de novembro, até três dias depois da data da eleição. A Suprema Corte Estadual julgou que a decisão é legal, mas os republicanos recorreram na esfera federal.